Do livro Lâmina de Polen, de Leonora Rosado Como as figueiras aqueceram os seus braços o dia inteiro ao sol Como os figos se estendem gentilmente às mãos, aos dedos, aos lábios O que esperar de uma figueira que sombra e saciedade? O que esperar de uma mula que já não carrega o poço girando a nora? O que esperar agora que já nem mula há? O que foi de uma infância lilás, de mitos e de amores? O que foi de mim agora que já nem sequer me levanto?